É muito importante, principalmente porque hoje é uma data muito especial. A gente faz o prêmio Jovem Brasileiro, a gente está à frente do Instituto Sou Mais Jovem e hoje é o dia da juventude. Então nada mais prazeroso também do que receber essa homenagem, nessa noite um peso tão grande, a ANSEC que faz o projeto. Então é muito bacana ter esse prestígio de toda a classe artística e pra cultura de São Paulo, é um evento que veio pra ficar com certeza.